Mochi, mochi, mochi na casa do seu Mochi na casa do seu Zé, vai rolar uma onda de rica Cheia de louvinha, doida pra perder a linha Uma ideia até o chão, outra dica não soltinha A pedra do seu Zé, todo dia tem festinha Hoje na casa do seu A pedra do seu Zé, todo dia tem festinha A pedra do seu Zé, todo dia tem festinha A pedra do seu Zé, todo dia tem festinha Pelo seu Zé, todo dia tem festinha Pelo seu Zé, todo dia tem festinha Pelo seu Zé, todo dia tem festinha Me gusta o jogo? Pelo seu Zé